Começando mais um vlog do canal e Aquila no Lasco Vamos lá, vamos lá. Café É assim que eu começo o meu dia Ontem eu fui no rolê muito doido Versário da Emma E rolou uma parada muito louca A menina chegou em mim na balada E ela nem ligou Enfim, eu nem curto mais balada galera Cheguei num momento que só musculação pra mim Só musculação pra mim Já não é algo que me preenche mais Eu acho que eu quero fazer corrida Acho que eu quero correr Acho que eu sou muito bom pra correr Ou então boxe Ou então os dois Coloca aí nos comentários Me fale o que vocês acham Levar uma vida centrada, saudável Repleto de realizações O resto é consequência Então vamos que vamos Começando aí mais um dia Então pra muitos de vocês que Vêm me pedindo aí sobre a minha rotina Hoje eu resolvi postar um pouco dela Ela era minha rotina hoje Ela tá bem focada No desenvolvimento pessoal Eu tenho acordado bem cedo Logo cedo eu já vou para uma Sessão de musculação Eu vou pra academia bem cedo E volto pra casa Tenho uma pá de coisa pra resolver no Brasil e na Austrália Logo após isso Eu vou para uma segunda sessão de treino Que seria no final da tarde E logo após esse treino Que é o que vocês estão vendo aí no momento Eu vou para uma caminhada Com a Lutia A Lutia desde que ela fez a cirurgia Plástica dela A recuperação dela tem sido bem devagar E também em Bali Ela quebrou o dedo Isso tá dificultando bastante A gente fazer as nossas corridas e tudo mais Pra vocês aí um pouquinho do meu treino Todo dia eu vou mostrar um pouquinho Não tem como mostrar o treino todo Eu vou mostrando algumas partes pra vocês Mas a gente vem treinando firme A gente vem treinando firme todo dia Esse é o meu segundo treino de hoje Tô vindo de manhã fazendo um treino com a Lutia E vindo mais à tarde Porque eu trabalho pra mim mesmo Então o meu horário é mais livre O horário dela é mais preso Depois do treino a gente vai fazer um cardio Oito segundo treino na casa Esse exercício eu gosto muito dele Quem me passou foi o Renan O filho do Renan da ForFit Quando eu tava no Brasil ele me passou esse exercício Desde então eu venho fazendo ele Gosto muito Passando esse exercício pra bíceps Pega essa parte de fora do bíceps Joga o ângulo lá atrás Puxando daqui Daqui a pouco eu volto com vocês Vou terminar meu treino aí Aí você vai dizer Tô ficando pra trás não O chefe já foi muito melhor Mas agora a gente se fica natural Não volta com os hormônios mais Minha vida tá muito boa assim Menos estresse Minha genética é boa Eu reti boa parte dos meus ganhos Mantive aí boa parte da minha hipertrofia Durante meu período de atleta armador Tá tudo certo Galera como eu disse no início do vídeo Eu estou pensando sinceramente em acrescentar mais uma atividade física na minha rotina Eu acho que treino e musculação Eu atingi tudo o que eu gostaria de ter atingido E agora no momento eu estou mais focado no meu condicionamento físico E na minha saúde física e mental Então eu quero aí acrescentar uma ou duas atividades físicas Tenho pensado muito em correr Eu gosto muito de correr Talvez fazer uma maratona Ou alguma coisa do tipo A maratona acho que seria muito legal Seria uma forma de eu melhorar ainda mais meu condicionamento físico E mostrar mais um pouco da Austrália pra vocês É isso aí rapaziada Mais um treino Mais um treino concluído Agora vamos pra casa Aqui na Austrália tá bem frio Imagino que no Brasil também esteja frio E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês pessoal Eu recebo muita pergunta De vocês Sobre ter dinheiro Sobre conquistar as coisas E Poxa, às vezes muitos de vocês Que é algo que pra você agora A gente tem que ser realista Às vezes muitos de vocês Focam a atenção Ao máximo Em coisas que você não pode ter Agora Existem coisas que você não pode ter agora Por exemplo Talvez você possa não ter uma casa agora Talvez você possa estar no aluguel Igual eu sempre Tive no Brasil Talvez Talvez Hoje em dia Talvez, sei lá No final de semana Você não possa sair Você não tem a grana Pra viver aquilo que você quer viver Agora Mas nessa vida galera A gente tem que entender o seguinte Você tem que focar No que você consegue fazer agora Pra fazer o que você quer No futuro Vou repetir essa frase Porque ela é muito importante Você precisa focar No que você pode fazer Agora Para Que você possa fazer O que você realmente quer No futuro Muita coisa você pode fazer agora O que você pode fazer agora? Você pode organizar a sua vida Você pode ser mais centrado Mais disciplinado Mais motivado Você pode se motivar todo dia Você pode treinar todo dia Você pode estudar todo dia Você pode aprender todo dia Você pode ter disciplina Você pode ter uma organização Pessoal Como se fosse um dono de uma empresa Um cara bem sucedido O importante é você viver Ter A mentalidade Futura No presente Como que você quer ser no futuro? Um homem de sucesso Então você vai ser um homem de sucesso Agora E o sucesso começa nas coisas simples Naquilo que é palpável Naquilo que você pode fazer Neste exato momento Então Para de focar nas coisas Que você não pode fazer E foca No que você pode Fazer Agora Oi 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 Caminhada nossa aí galera Bora 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 né não Zé? Bora O que é as garotas? O que é que é? Na noite Na noite? Você não tem Como se a garotas Quando as garotas me aproximam? No Quando as garotas me aproximam? Back a fuck off Mas Mostra de tempo Eu não me importe É engraçado É engraçado E como se a garotas me aproximam? Como se a garotas me aproximam? Mas as garotas me aproximam? Mas as garotas me aproximam? Minha vida Minha vida presa na Matrix Era hackear o sistema Era hackear o sistema E se libertar Uma revolução De corpo e mente Entrar em lindagem máxima Para não ser apenas Mais um escravo da Matrix E viver uma vida medíocre Refém do sistema Eu desbloqueei o código E reprogramei a Matrix Para alcançar os meus objetivos Foi assim que aconteceu comigo E hoje chegou a sua vez Hoje Você se desconecta Da Matrix E cria um novo propósito Para a sua vida Em prol da realização Dos seus sonhos Yes Víbula vermelha Ou pílula Agora que você já escolheu A pílula vermelha O seu futuro Está literalmente Nas suas mãos Bem vindos A Zion Academy A máquina do tempo Que vai te desconectar Da Matrix Agora Você não é mais Um escravo do sistema Aqui você terá acesso Ao conhecimento Que liberta mentes Brilhantes como a sua Você terá a oportunidade De acessar Os nossos melhores Cursos como Eu sou Aprenda inglês sozinho CSI MDI E além disso O nosso mais novo Lançamento Inteligência Artificial Milionária Além disso Ao entrar na Zion Você se torna parte De um grupo seleto E secreto De pessoas Motivadas por um propósito Maior Uma oportunidade De você fazer network Com players Do mundo inteiro Melhor do que Netflix E com um custo-benefício Excelente Aqui você terá acesso A diversos cursos Treinamentos Mentorias Grupos secretos Para você se desenvolver De maneira interdisciplinar Em prol Da sua liberdade Intelectual Geográfica E financeira Principalmente Financeira Isso tudo Na Zion Academy .com.br 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 .com.br